Música 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 Olha gente, cheguei aqui na ponte Lá fica Maturidame Entrando pra lá agora encontrar as meninas Música 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 Eu vou falar contra elas Mas olha Que lindo Música Música É muito em nossa catedral, sério Parece um conto de fadas Só da vez que eu vendo Um cocô no chão Música Achei Não, elas me acharam, mentira Gente, olha, a Notre Dame fica Entre esses dois rios aqui, então é tipo Uma ilha, quem é menor de idade Pode entrar de graça, apresenta só documento De identidade E quem é da Europa Que tem até 22 anos de idade também, entra de graça Depois começa a pagar acho que 8 euros Hoje temos sorte Tá uns dias aqui assim, meio crazy Você levanta com sol e começa a chover do nada Elas foram ontem jantar Onde vocês foram? No gramado da Torre Eiffel Começou a chover E elas quebraram a garrafa de vinho Gente, olha só Pinzinha preta ali, mas a gente Tá acreditando na positiva aqui E olha a fila pra entrar na igreja Ó, tá indo até lá Socorro! Não veio no fim de semana Hoje é sábado, nem esqueci que era sábado Eu achava que era segunda Na época no Fashion Week é assim, a gente sai pra Pra passear Se divertir, se estressar um pouco A cabeça Mas aí no Fashion Week tá aqui na bolsa, ó Book O salto Fizendo musculação As escadas do metrô já são academia Meu, escadas do metrô Elisa acabou de me falar que ela quer comprar uma cueca Com mapa metropolitano de Paris Ela não tem namorado Ela não tem namorado Ela não tem namorado pra dar cueca Mas ela quer comprar cueca pra usar Eu vou usar É legal, eu quero ver essa cueca aí Gente, olha aqui é tudo da lojinha de souvenirs O preço é triplicado Do que geralmente é, porque aqui é perto Da Notre Dame Se você quiser comprar presente Da cidade, não venha nos pontos turísticos A gente vai fazendo crepe Isso aqui tem em todos os lugares de Paris Meu E a baguete E a baguete E olha o coração Boa tarde Tudo bem, olha fala português Fala tudo Fala tudo Tem que falar tudo Olha o tamanho do pote de Nutella Vou levar pro meu irmão Socorro Real em Paris acontecendo nesse momento Gente, olha esse cara Cantando com o cachorro no ombro Não é combinação melhor Olha aí, o cara tá tocando e a mulher tá madendo Ele, olha Olha o cachorro Olha o cachorro Sóc Eu com a Leila, a gente veio aqui num brechó que se chama Free Pistar, a gente tá aqui dentro já. E esse brechó, eu vinha na última vez, em Paris, tem essa caixa enorme aqui, que é tudo por 1 euro. Você pode achar, tipo, uma relíquia por 1 euro, às vezes, ou só thrash, né? Então, assim, depende, tem que ter muita paciência, olha isso, é muita roupa. Muito cheio, meu. Gente, olha o problema de ser modelo. Fica perfeita, mas olha o tamanho do braço da pessoa, né? Tipo, é só braço e perna, é braço e perna. Faltando um pedaço ali. Não vai dar essa jaqueta de cor. A gente vai ver a próxima. Tô esperando a Leila aqui fora do brechó, ela vai comprar uma jaqueta, que ela achou ali de cor. Gente, olha, a Leila comprou a jaqueta de cor dela por 10 euros. 10 euros, gente. Olha isso. Eu tô procurando há muito tempo. Gente, você tem noção, 10 euros, tinha a jaqueta ali por 5 euros. É muito barato. 30 reais, gente. 30 reais, velho. E é linda, ficou linda. A gente acabou de ver que tem o mesmo brechó na frente, eu ainda não entendi porquê. E ali tem um outro que se chama Kiloshop, que você paga por peso. Esse aqui é o que a gente tava, olha. Aqui as pessoas na caixa crazy aqui. Sentamos aqui num café agora. Descansamos de andar. Agora é hora do café. A gente vai dar uma passagem no mercado aqui, antes de pegar uma passagem aqui, como eu visto. O suco de laranja daqui é muito bom, eu não sei explicar, mas eu tipo, tem um gosto especial e quase todos os mercados tem a máquina que você faz na hora aqui. E obviamente, o pão, que você vê todos os franceses na rua, andando com o pão embaixo do braço. Gente, estou aqui chegando na mailbox, vou pegar meu passaporte. E aí eu vou fazer alguma coisa, que eu não sei, porque eu acabei de me falar que eu tenho um voo pra Barcelona. Hoje é noite, então eu não sei que horas é meu voo, eu não sei que horas que eu vou ter que sair de casa. E eu acho que é aqui no mailbox. Cheguei, gente. Vou pegar meu passaporte, porque é possível ir no aeroporto sair. Gente, estou correndo, que isso não vai acontecer. A Buker me ligou falando que tinha um driver pra mim agora, na minha casa. E eu não estou em casa. Eu tô voltando na minha casa agora. Porque o driver vai passar agora às 4, não mais, eu falo que o carro tinha 15 minutos atrás. E... Esse meu trauma virou muito, né? Como vocês viram, aqui tem alguns trens que você tem que apertar o botão pra abrir a porta. Ou você... ou é uma alavanja que você tem que levantar. Eu tô falando isso porque nos meus primeiros dias eu fiquei boiando, fiquei parada, igual uma tonta na frente do trens pra abrir a porta. Gente, estou aqui no meu carro, no aeroporto. Estou tudo correndo, assim... Não, eu sinto que eu tô correndo desde o dia que eu cheguei em Paris. E eu vou continuar correndo até o último momento. Eu esqueci até de trazer calcinha, velho, pra trocar. Eu não vou ter calcinha pra trocar hoje de noite. E eu espero que eu não precise de nada, nem do meu passaporte, porque eu só trouxe ele. Gente, cheguei aqui no aeroporto, agora são 5 da tarde, meu voo é 6h55, daqui a duas horas. Ah, tem um preta manje, gente. O preta manje, o produto manje é muito bom. Eu esqueci do que era aqui da França, na Nova Iorque tem também. Tem mais saladinhas, uns iogurtes, sanduíche, daqui é muito bom também. É tudo muito bom. Estou aqui em Barcelona, cheguei. Eu vou pegar um táxi agora pra ir pro hotel. E... é isso aí. 29 euros, gente. Preço aproximado daqui até praça Catalunha. Já cheguei aqui no hotel, já tomei meu banho, não trouxe pijama, não trouxe nada, esqueci de tudo, então eu vou dormir desse jeito. Eu vou ficar aqui, né, levar essa toalha aqui, né, esse vai ser meu pijama. E aqui, gente, olha, para a minha alegria tem água, por cortesia da casa, do hotel, não é uma casa. Água, duas garrafas de água, mais dois chocolatinhos. Gente, tem café, tem como esquentar água, leite, tem o café solúvel. Não é o café verdadeiro, né, mas é café solúvel, mão do café. Café soluble. Tem café, tem toalha, tá tudo certo, só não tem secador de cabelo, vou ter que dormir com o cabelo no meu lado de novo. Eu imagino que eu to acostumada, né, quando eu cheguei em Paris. Ai, velho, que canseiro. Sério. Também tenho que levantar umas 6 e pouco, quase 7, porque 7 e 10 eu tenho que pegar, tipo, 7 e 10 o ônibus passa, na frente da praça, que eu já esqueci o nome. Ai, minha mão. A praça é bem famosa aqui, ai, Catalumbla, Catá, não sei o que, não sei porque lembra de Catacumba agora, mas acho que não é isso o nome não. Porque eu tenho medo de perder o ônibus, como eu sou lesada, eu quero ser antes das 7, pra ter certeza do lugar que eu vou pegar o ônibus. E, então, eu vou ter que levantar bem cedo amanhã e vou tomar um café agora pra dormir. Porque, né, aqui é assim, você toma café pra dormir bem. É isso aí, gente, boa noite e até amanhã. É noite, gente, é noite, me deixa dormir. É 3 minutos andando pro lugar ali, agora é 6 e 53, eu tenho marcado 7 e 10, acho que ficar uns 15 minutos lá esperando. Tudo bem, gente, vou tirar uma foto da frente da plaza ali, na escuridão, não vai dar pra ver nada. Nem o High Wall, a capa tá aberta pra entrar lá. Enfim, né, pelo menos tá tão frio como o Paris, que o Paris tava mais frio. Aqui tá mais quentinho. Olha a plaza, gente, a famosa plaza aqui, ó. Dá pra ver alguma coisa? Não sei. Ai, precisando de uma poça de água. Gente, o que aconteceu? Vocês não estão entendendo. Eu acabei de chegar aqui agora, quase 10 da manhã. 7 e 10 eu fui pegar o ônibus, mas eles não tinham especificado no e-mail qual o ônibus era. Então, eu não achei o ônibus. Mandei mensagem pros meus bookers da França. Falei maluca. Meu booker em Nova York, porque dele na França não me respondia. Eu achei um trem lá, comigo mesma. Achei um trem que vinha pra cá, pra... Esqueci o nome do lugar que eu tô, começa com um T, velho. Eu tava no trem, minha booker da França me ligou, falando que eu saí, falando que não era culpa minha, que eu podia voltar pro café, pra hardware café e tomar um café. Falam que todo perrengue tem esse lado bom. O lado bom foi que eu tomei café no hotel. Eu tive 5 minutos pra tomar café no hotel. O café da manhã abri às 7 e meia. Consegui achar o ônibus finalmente. Peguei o ônibus às 8 e meia, acabei de chegar aqui. Cheguei. 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 Música Música